Fala galera, domingo vocês, galera E mais um vídeo, né Fiquei muito parado, né Pelo amor de Deus, sinceridade Mas não se preocupe Porque eu vou ter as ativas a partir de hoje, né Hoje é dia Primeiro já tá chegando meu aniversário Meu aniversário é dia 3, agora é domingo Então vamos lá Eu tô mostrando aqui o aplicativo Eu tenho um canal também Que já mostrou o aplicativo Esse aplicativo é muito massa Galera, eu vejo Mas vejo muita gente Botando a capa do canal Capa do Google Pega a capa do Google e tal Mas galera, vamos resolver esse problema Vamos botar Eu botei até a minha Vocês não vão perceber porque eu tô postando esse vídeo 11h21, sábado Ou sexta Então vocês vão ver sábado A minha capa Muito legal Eu fiz por esse aplicativo Eu fiz por esse aplicativo Ah, mas eu não conheço qual é esse aplicativo Assim e tal Aí você vai Vamos até caracterizar, né Galera Vamos Botar Pera aí Vamos botar o Aqui você tem as opções, né Vamos editar o texto Vamos botar aqui Junho Game Play Opa Porque eu esqueci do OK O OK é tão pequeno, velho Que eu nem consegui ver direito Junho Game Play Ok Aí vai estar assim Nossa, velho Antigamente Antes não ficou assim não Que estranho Aí vai estar assim Né Ou você pode deixar assim Ou você pode deixar assim Nonde você que escolhe Aí você vai ter aqui Copy Of From The back Custom É tudo em inglês, velho Você tem a O O Opção de cor de texto Você bota azul Né Tem essas daqui Que são de gráficos Mas não funciona assim Né Ou você pode escolher a sua cor Ou você pode botar Vamos supor Um rosa Pera Não, não Não seria assim não Calma Isso Se você pôr um rosa Aí você bota Ou uma cor Né Vamos botar um Preto mesmo Bota um rosa aqui Não, não funciona rosa Então vamos botar um preto mesmo Né Bem escurão Pronto Tô com preto aqui Aí você tem A opção de Fonte Você pode escolher uma fonte aqui Vamos botar essa grandona aqui Você vai ver aqui em cima Aí você vai ver aqui Juninho Gameplay Aí eu Ah, mas Juninho Essa capa tá muito feia Como é que eu faço Você tem aquela opção também De 3D Bem bonitona Olha isso Olha isso Não, peraí Essa aqui é meio Burrada, né Vou botar essa aqui Que é mais bonita Você tem a opção de botar Quanto mais analítico for Tem a alto Tem cor Tem Várias opções Então vamos Clicar aqui Então você vai Seguir pra terceira opção Nessa terceira Nós não tem tanta coisa Pra mexer aqui Não Nós tem Não tem tanto assim Vamos botar Nessa estrelinha Aqui Nessa estrelinha Você pode botar efeitos Né Uns efeitos Você pode Digamos que Botar o tamanho Do seu efeito E tal Né Isso aqui são só efeitos Galera Você só pode botar efeitos Né Efeitos 3D E tal Mas fica bem legal Aqui você vai ver A primeira opção A cor A cor De sua capa Você vai definir Como vai ficar no Youtube Então pra você fazer isso Você vê aqui nessa Deixa eu sair daqui Nessa última Nessa última Não Primeira Segunda Terce Quarta Pissão Você vai ver Primeiro logo de cara A cor Então vamos lá Você vai aqui no mais Vai aqui E você vai definir logo A sua cor Bota um Bota tudo pra cá Isso Bota um vermelho Pronto Desdefiniu a cor Bota aqui Já tá aí Certo Agora como já defini a cor Já botei tudo Agora você bota Exportar Imagem Aqui galera É bem fácil Nesse default Aqui Default Você vai botar Custom Só que assim Vai tá assim Nesse 10 de 24 E 10 de 24 De novo Você vem aqui Pra você ter acesso Mas eu vou botar O vídeo do Gifil Na descrição Pra você saber Que melhor Eu tô aqui no canal Do Gifil Ele que vê Essa coisa aqui Ficou mais legal Do que o meu Mano Não sei nem fazer Capo Tá bom Vamos lá Ele que fez Ele tem uns 14 inscritos Por favor Vamos lá Vamos ajudar ele Tá Tá bom Vamos botar Aqui Eu tô aqui No último vídeo dele Que ele postou Como fazer Como fazer capo Para canal Pelo celular Galera Ele deu Opção Custom E o ID 2048 1152 1152 Imagina que eu não entendi Nada Você vai botar Aqui Nessa Nessa terceira opção Tem várias Várias Você vai botar No segundo Custom Né Vamos ver aqui Isso aqui 2048 1152 E você vai botar Aqui no Edit O número 248 Que é o formato Espera Eu vou deixar na descrição 1152 Que é o formato Do coisa Para não Dar errado E você Ó Mais informação Ó Bota aqui No No Salve Tá salvando Ó Tá salvando E olha Ficou todo legal Olha só Gameplay Bem pequenininho Ficou muito Olha Essa capa aqui Foi o que fiz Por lá Galera Muito Ficou Foda demais Então Galera É isso Não se esqueça No aplicativo Vou botar Na descrição Galera E eu vou botar O canal também Do Gifinho Se der Eu não sei Tem tanto Link Eu vou editar Toda essa descrição De novo Valeu Tamo junto E Não se esqueça De se inscrever No canal Galera Que tá com visual Novo Olha só Completamos a faixa De 130 Descritos Galera Que bom Né Tomara que não saia De novo Valeu